Cachaça, friquiça e quente, fizeram tem que ser bom O ruído é diferente, se prepara aumenta o som Mulherada fica doida com o vaqueiro capa louca Derrubou banho na faixa, mereceu um beijão na boca Cheguei na vaquejada com meu cavalo Alasame trago no litro de pinga, caí bebo no chão Cana na canela, cana na canela A vaqueira tá triluca chamando pinga na guela Cana na canela, cana na canela Prepara o paredão e solta o piseiro pra ela Eu disse cana, 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 cana na canela Vaqueira tá triluca chamando pinga na guela É cana na canela, cana na canela Prepara o paredão e solta o piseiro pra ela Solta o piseiro pra ela Solta a pressão, língua e somborda Tome! Cachaça tem que ser quente, piseiro tem que ser bom O ruído é diferente, se prepara bem pro som Mulherada fica doida com o vaqueiro capa louca Derrubou banho na faixa, mereceu um beijão na boca Cheguei na vaquejada com meu cavalo Alasame trago no litro de pinga, caí bebo no chão Cana na canela, cana na canela A vaqueira tá triluca chamando pinga na guela Cana na canela, cana na canela Prepara o paredão e solta o piseiro pra ela Eu disse cana, 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 cana na canela Daqueira tá triluca chamando pinga na guela Cana na canela, cana na canela Prepara o paredão e solta o piseiro pra ela Calibrou, calibrou Para a manajuda do portilho Tô em moto, tá tomando todas Eu gosto é disso Música 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 Música